Fala galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo Dream Geek Soccer galera E dessa vez um vídeo rápido aqui hoje para falar aí que o jogo atualizou galera e trouxe novidades exclusivas aí A primeira novidade foi a correção de alguns bugs, a segunda foi melhoria de jogabilidades A terceira galera, para quem estava querendo resetar o Dream Geek Soccer galera, vem aqui na aba de menu Vem aqui em avançado e vai estar ali resetar o perfil para quem quiser reiniciar aí no Dream Geek Soccer galera E também vieram novos jogadores galera, como o Coutinho, me mandaram aí o print do Coutinho Deixa eu vir aqui na aba de galeria Quero agradecer aí ao Vitor que me mandou o print do Coutinho aí Tá aí o Coutinho aí com o 3 de overall E quero agradecer também ao João Vitor DLS Canário que me falou dessa atualização Que eu não estava sabendo galera Então adicionaram aí os novos jogadores que não tinham antes no Dream Geek Soccer Quando eu mostrei lá no vídeo anterior aí de DLS Me perguntaram muito, cadê o Coutinho, cadê o Coutinho? Não tinha o Coutinho naquela época, alguns dias atrás né Mas agora depois dessa atualização tem o Coutinho galera Bom então, essas foram as novidades, foram uma atualização bem rápida aí, bem básica Consertaram algumas coisas, melhoraram outras Então é isso galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, fui e até o próximo vídeo Tchau